FULEMU 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 Take no big decision, you know what to do La questão que vou lhe do La questão que vou lhe do Vou lhe do Vou lhe do Vou lhe do Take no big decision, you know what to do La questão que vou lhe do Take no big decision, you know what to do Tudo é bom e não me deixei Obrigado.